A Nailto Gosto de batatinhas Batatinhas Ou é baratinhas? Não gosto de batatinha Mano, Sinks Beleza, depois dessa Jogo da seleção, galera Aí quando termina o jogo da seleção, aí a gente volta Fazer uma pipoca marota, né Espero que o jogo não me decepcione Espero que não seja aquele jogo apertado de 0 a 0 Então, essa é a última, é a saideira Viu, Radu? Tá ouvindo, Radu? Tá ouvindo Ordep, ordep 0 aqui, ó Meteu a granada no ordep, ó Ai, ordep, fugiu Ordep tá no meu time, então, galera Quem não conhece, ordep 0 O pai do MC5, ó, atirando O pai do MC5, entra aí, galera Ordep 0, entra no meu canal, vocês vão ver na box De parceiros, acho que tá em primeiro lá Vai lá em ordep que você vai conhecer, mano Muitas parcerias ainda vai rolar, hein Inclusive o campeonato que eu tô dizendo a vocês A Champions League do Modern Combat 5, mano A Modern League Organizar aqui O campeonato que vai ser... Eita, porra Esse bicho tá no teletransporte Mentira, mano Esse cara tá no teletransporte, velho Que quase enfiei o cano da minha arma na boca dele, velho Vem, vem Só vem, Ed Só passa, Ed Só passa, Ed Só é paz, vai Vai matar... Não vai matar o Ed, não, Radu Não vai matar o Ed, não E você aqui também Tá no pra morrer, é? Toma aí, então E você aqui também Ali, ó Certeza que ali é o cara do teletransporte Mata também E vai todo mundo Boa, Raio-X Todo mundo coligado aqui Vamos roubar essa bandeira Cadê aí? O Ordeco tá voltando na ativa, hein, galera Vambora Ah, Radu Aí não, velho Pegaram nossa bandeira, é? Mas não por muito tempo Não por... Muito tempo, não Muito tempo, não Muito tempo, não Vai, Eldo Eu só quero pegar essa bandeira, meu irmão Depois eu posso morrer Isso Toma granada aí Ah, já acabou a granada, velho Vai, vem pegar a bandeira aqui Vocês têm certeza que vocês vão vir pegar a bandeira aqui? O Breno X Tô correndo no lado contrário Pensei que... Nossa, a bandeira Ô Vamos Vai ninguém pegar a bandeira de ninguém aqui, não, rapaz Bicho solto é bicho solto E eu sou bicho solto Vamos E se vinha, tem, Radu Radu é um ninja Do Agreste, mano Ó, os caras metendo bala aqui, ó Pensando que tem jeito aqui, ó Vai fazer ponto Tem pra ninguém não aqui Pega granada E mete bala E mete... Mete bronca Mete dança, galera Coloca o moderador Já estamos aqui, já, pô Tem muito moderador aqui E estão metendo gás ali, hein Agora é minha hora Minha vez De brincar De pegar a bandeira Ah não, Eldo Assim você me atrapalha, filhão Porra, deve estar em primeiro, hein Tá segurando bem a defesa aí Nossa, a bandeira foi retomada Beleza Os caras estão tomando conta Opa, matou meu amigo Você matou meu amigãozão na faca Você me matou na faca também Eu sou seu amigãozão E você me matou na faca, véi Vocês têm certezas? Vocês têm certeza que vai vir por aqui? Ah não Sai, sai, Ordep Sai, Ordep Se protege, cara Isso Boa, Ordepão Ordepão está protegendo aqui no corredor, hein Toma Matei o Marcos também E quem vier tem E se vier tem E só passar, meu amigo Vai Só passar, só passar, vai Não vai matar ninguém, não Vai não Não vai matar ninguém, não Vamos lá Fechou três Ordepão ficou em primeiro, foi? É isso mesmo Ordepão ficou em primeiro, galera Passe no canal Lá também tem live de Moro com Bate 5, hein Ordep 0 Tamo junto 11, 4 Tá evoluindo, hein 8, 6 8, 8, 6 Rogério 3, 4 Breno X, 0, 6 Radu 11, 6 Ezda 6, 6 Marco 5 Oi, teve muito 6 A gente saiu o Caio, saiu Elda é o quê? Elda é sem pai agora Ele não tem um pai, mano Não faz isso não comigo, véi Voltei Valeu, Cleiton Lino Valeu, galera Tamo junto, Daniel Galera Tchau